Oi que bem minha gente, programa Foda Asfalto ao vivo, iniciando agora com o sanfoneiro Zé do Acordeon, Tapé FM apresentando os artistas da terra, opa! Tchau! Música 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 Eita porra pesado, Zé do Acordeon, ou Zé do Acordeon, qual o telefone para contato que a gente deixou? Telefone para contato, Zé do Acordeon, e a gente deixou? O telefone para contato é 996529349 82 Alagoas, é Ô Zé, a gente deixou para o San João, São Pedro, como é que está? Mãe, quarta-feira eu estou lá no Caboclo, dia 22 lá no armário em Santa Rita, e dia 23 lá no Vado de Franca Muito bem, prossiga Zé do Acordeon, vamos nessa, Zé do Acordeon, ao vivo, Rádio Comunitária Tapé FM, apresentando os artistas da região Música Música Música